A palavra que tem de ser enterrada, e isto está em lá, porque eu não me entendo, a palavra é tótico, as pessoas usaram-nos anos 80, ou mesmo a palavra curtir, que é uma palavra que muitos fazem com a gente e ninguém curte. Transformei a cabeça, a roupa já tinha também em casa, porque às vezes compro muita coisa que gosto e fica lá no meu rio e à espera de ser transformada. A palavra é tótico, que é uma palavra que muitos fazem com a gente e ninguém curte.